Salve pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como tá fazendo live pelo TikTok Live Studio atualizado pessoal Porque recentemente o TikTok mudou as metas pra você tá conseguindo usar o programa TikTok Live Studio pra fazer live Então no vídeo de hoje eu vou tá mostrando pra vocês como você vai saber se você já tem permissão pra tá fazendo live pelo Live Studio Como você vai tá baixando, instalando e configurando alguma dessas cenas Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês pessoal, pra vocês verem se a sua conta já consegue fazer live pelo TikTok Live Studio Então aqui o meu eu já baixei, mas eu vou mostrar pra vocês como vocês podem tá fazendo do zero Então pessoal, pra você saber se você já consegue baixar e usar o Live Studio A primeira coisa que você vai fazer aí no seu navegador aí que você utiliza pra pesquisar por TikTok e vai tá logando a sua conta Depois que você logou a sua conta pessoal, você clica aqui onde vai tá sua foto de perfil aí do TikTok e vai vir em Central de Lives pessoal Você clica em Central de Lives e pronto pessoal, aqui eu clico em Central de Lives e apareceu essa opção aqui pra mim ó Faça uma live para se conectar com os seguidores Então você pode ver que tem essa opção aqui, antes não aparecia essa opção, mas agora no meu caso já apareceu pra mim Então é só clicar aqui em Iniciar Live, ele vai me redirecionar pro site pra me tá fazendo o download do TikTok Live Studio Então aqui não tem segredo, só você tá clicando aqui em Download Grátis para o Windows Ele vai tá começando a baixar, se caso você não começar a baixar ele pode pedir pra você selecionar uma pasta pra ele fazer o download Então depois que você fez o download é bem simples, é só você ir lá na pasta onde você colocou pra salvar uma pasta padrão né Que no caso é Downloads e você vai tá fazendo a instalação normal né, dá dois cliques, next, next, a instalação padrão E depois que você instalou, você vai tá abrindo o Live Studio Então você abre ele e você vai chegar nessa página aqui, ele vai tá pedindo pra você tá logando a sua conta do TikTok Então aqui eu vou tá logando a minha conta, é só clicar aqui em Entre para começar Ele vai abrir aqui uma página no navegador Então aqui eu cliquei lá pra entrar, ele me redirecionou pro meu navegador E aqui no navegador agora eu vou tá clicando nessa opção de abrir TikTok Lembrando, você tem que tá com a sua conta logada Então aqui eu vou clicar em Abrir TikTok em Live Studio né Ele vai pedir uma permissão, você aperta aqui sim E aqui ele já vai entrar na sua conta Então você espera que isso pode demorar um pouco E aqui pessoal, essa é a parte que eu queria falar pra vocês Pra vocês verem se a sua conta já tem permissão pra tá fazendo a live né Então pra você tá fazendo a live aqui pelo Live Studio Você precisa atender a esses requisitos aqui ó, pra ter acesso de 7 dias Então pra você obter o acesso, você precisa atender a esses requisitos aqui pessoal Você precisa de uma live de mais de 25 minutos, pelo menos uma vez nos últimos 30 dias E também precisa que o seu acesso pra fazer live com Live Studio não esteja banido nem revogado Também você precisa que a sua conta não tenha sido banida né, nos últimos 30 dias Então você tem que ter uma conta no TikTok a mais de 30 dias né, ou pelo menos a 30 dias E você precisa ter mais que 2 mil seguidores pra você já ter acesso aqui ao Live Studio Você atendendo a todos esses requisitos, você já pode fazer live Caso você estivesse assim como o meu, que eu não fiz os 25 minutos de live nos últimos 30 dias É só você abrir o TikTok no seu celular e abrir uma live no mobile lá, transmitindo tela Então aqui no meu caso, se eu quisesse desbloquear o Live Studio nessa conta Eu precisaria fazer mais de 25 minutos de live Isso é bem simples, é só você fazer lá os 25 minutos de live, espera um pouco E ele já autoriza aqui pra você, tá certo? Então se você cumprir todas essas metas, ele já vai aparecer aqui ó, pra você obter acesso É só você tá clicando No meu caso eu não vou fazer a live nessa conta, mas eu vou trocando de conta aqui agora só pra mostrar pra vocês Então pessoal, aqui eu já loguei na minha conta, aqui eu tenho permissão, já tenho acesso ao Live Studio E aqui você pode tá fazendo toda a configuração da sua live Como vocês podem ver aqui ó, aqui tá a cena, né? A cena, então você pode adicionar outras coisas aqui No meu caso eu adicionei no emulador Adicionei aqui aquele gatinho de webcam Adicionei aí algumas imagens de overlay, né? Tem aqui essa logo, como vocês podem ver Mas você pode tá adicionando muito mais outras coisas Também você pode tá criando novas cenas Então essa aqui foi uma cena básica que eu criei somente pra fazer teste Então depois que você configurou toda a sua cena aí, que tá tudo certinho Sua tela, sua câmera, seu overlay aí que você colocou É só você tá clicando aqui em iniciar Clicou em iniciar, ele vai carregar essa opção aqui pra você ó Onde você pode tá colocando uma capa na sua live Então vocês podem configurar aqui, colocar o conteúdo da live O título, a introdução, o tópico aqui né Que no caso vai ser o jogo que a gente vai tá jogando No meu caso eu coloquei Free Fire, que era uma live de teste E você pode marcar essa opção aqui também ó De encerrar a live, se a transmissão parar No exemplo, se cair a sua internet A sua live vai finalizar automaticamente Se caso você não queira que caia É só você tá deixando desmarcado Porque se cair a sua internet e ela voltar rapidamente O Live Studio vai tá se reconectando lá com a sua transmissão Que já tá ao vivo né Então depois que você configurou tudo isso É só você tá clicando em iniciar live Depois que você clicou em iniciar live Você já vai ter aqui todo o seu chat Você vai saber aqui né A quantidade de espectadores na live A quantidade de diamantes doados Quantas pessoas vieram presentes Quantos seguidores você atingiu E você também pode tá configurando Um overlay de sobreposição como metas E algumas coisas mais aqui Basicamente é só clicar aqui em adicionar origem Vai ter... Clica em adicionar origem Você tem tudo isso aqui ó Que você pode tá adicionando na sua live Se caso você queira botar a meta de doação É só você clicar aqui nessa opção de Go E tá configurando certinho Se você queira colocar alerta de novos seguidores E presentes É só clicar aqui E você pode tá colocando esses alertas na sua tela né Então você vai colocar e vai tá selecionando Em qual lugar da tela você quer que é a país Mas pessoal Pra esse vídeo não ficar muito longo Como o intúdio dele era somente mostrar pra vocês Como fazer live pelo Live Studio né Como saber se sua conta do TikTok já tem a permissão Pra tá fazendo live pelo Live Studio Então eu não vou me aprofundar muito na parte de configuração Mas se caso vocês quiserem ver um vídeo somente configurando aqui Criando cenas Vocês podem tá comentando aí Que eu posso tá trazendo um vídeo desse pra vocês Mas é isso pessoal Então esse foi um vídeo bem bacana aí Pra mostrar pra vocês A como tá fazendo live pelo TikTok Live Studio Eu falei aí dos requisitos que você precisa ter Então se atentem aí Pra você ver se sua conta se encaixa em todos esses requisitos Se ela não tivesse encaixando em algum Você pode tá correndo atrás né Mas como eu falei O vídeo foi esse Então é nóis Valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau